Fala Alex Santos, João Fernandes, a todos os ouvintes e internautas da 98.3, seguindo girando pela cidade e nós estamos aqui na Capela de São José, padroeiro do bairro do DNR, para falar sobre esse santo tão festejado. Mais uma vez, nós estivemos na última sexta-feira, foi a abertura da festa e agora nessa reta final, já que o dia de São José é próximo domingo e a paróquia festeja tanto aqui no bairro do DNR, como também lá na comunidade rural do Bom Sucesso, feste sempre com grande participação popular. Tudo bem, Padre Vicente? Bom dia. Bom dia, Eto, bom dia aí, Alex, João Fernandes e também os nossos ouvintes que estão aí sintonizados, sempre ligados na 98.3. Padre São José, bem festejado aqui na paróquia. São José tem essa participação na vida das pessoas, principalmente na zona rural, quando ele é esse patrono do homem do campo, pelas chuvas, que recai então sobre nós e cremos que a sua intercessão junto a Deus favorece essas chuvas. Um ano bom de inverno, um ano bom de produção, um ano bom de pasto, um ano bom de água. Então, enfim, tem essa identificação, porque antes eram 90 dias para produzirem, não é? O homem plantava, 19 de março, o milho, para então cultivar, colher em junho. Hoje, menos do que isso, porque com a atualização, com a modernidade, então se tem aí esse programa, onde o milho hoje, o transgênico, ele dá em 45 dias, a metade do que se era antes. Mas, mesmo assim, São José continua sendo esse intercessor, esse protetor das chuvas junto ao homem do campo. E com isso, então, a devoção, a participação, a celebração, onde a gente vê que ele é festejado, não somente aqui, mas no Brasil e no mundo. Padre, aqui em São José, festejado no DNR, no Bom César, como a gente já disse, como é que o senhor avalia essas duas festas? Primeiramente, aqui no DNR, sempre foi uma festa grande, com 10 dias de festividades, 9 dias de festividades, onde movimenta toda a comunidade do DNR, como também toda a paróquia, como um todo na realidade urbana. Muitas pessoas participam dessa festa, já tivemos aqui encerramento dessa festa, com um encerramento histórico, com a participação do padre, então Antônio Maria. E assim, e no Bom César, também, é uma festa que nós estamos lá há pouco tempo, eu acho que uns 6 a 7 anos que nós temos essa festa, mas mesmo assim, isso é um trido, mas mesmo assim, é uma festa que reúne ali toda a região do Bom Sucesso, Cacaruaba, Iaço Salgado e outras comunidades, que assim celebram e participam e tornam uma festa grande na comunidade. Foi na gestão do senhor que essa igreja foi transformada, né? Era um antigo galpão da paróquia, se transformou nessa bela igreja, a única aclimatizada, por enquanto, da paróquia, e lá também, no Bom César, foi na gestão do senhor que a capela foi erguida, né padre? Isso. Então assim, é um trabalho que a gente tenta fazer, não é? Para que se criem espaços celebrativos e também de espiritualização, não é? Para que o homem, a mulher, possa ter esse encontro com o divino. Então aqui, o que era isso aqui? Um grande depósito da paróquia, que depois tornou-se uma capela, uma igreja bonita, moderna, aclimatizada, como você já frisou, a única da paróquia que tem esse luxo, podemos dizer assim, de ter aclimatização, não é? Graças ao trabalho, ao esforço, não somente meu, mas também da comunidade, que se empenha e que participa e que faz com que isso aconteça, não é? Então isso é muito bom. E o bom sucesso, quando eu cheguei, tinha o projeto da construção de uma capela, aquela questão, a briga do terreno aqui, não é aqui, é ali, e eu sei que firmamos isso e construímos a capela, graças também ao apoio da comunidade. E hoje, é uma capela bonita também, já passou por uma reforma, não é? E hoje é um espaço celebrativo junto à comunidade. Ah, o tema da festa que estão vendo aqui fala de vocação. Nós estamos vivenciando, esse ano no Brasil, o ano vocacional. Tanto a gente está trabalhando com a festa de padroeiro, essa questão da vocação. A vocação à vida, a vocação familiar, que é o matrimônio, a vocação sacerdotal, que é o sacramento da ordem, e a vocação à santidade, que é a nossa maior vocação. É nós, de fato, vivermos a vocação à santidade. Escutarmos esse chamado de Jesus, não é? Ser de santos, como o vosso Pai que está nos céus, é santo. Então, nós colocamos em prática esta vocação. Então, este ano, com a comunidade, estamos refletindo. São José, chamado a viver a vocação de Pai adotivo de Jesus, não é? Ele escutou a voz de Deus, mesmo ele querendo fugir, mas Deus disse, não, você vai, de fato, assumir, porque isso é um plano divino, é um plano do céu, é um plano que vai salvar a humanidade, não é um plano aos olhos humanos, é um plano das mãos de Deus. Então, São José colocou em prática este chamado, esta vocação, e também, então, adotou Jesus, Jesus abraçou Maria, e deu essa dignidade, deu esse carinho de Pai, que é o que hoje está faltando muito na sociedade, na família, esta presença paterna, é este carinho de Pai, junto, então, aos filhos, ao ponto de terem essa visão do amor para ser vivida na comunidade. Padre, em tempos como a gente está vivenciando ao longo dessa semana, sempre se apegar com essas questões religiosas, com Deus, para superar esses momentos difíceis. Como eu dizia, pela ausência paterna, a presença paterna, então, se acontece isso. Você vê que antes, como a presença paterna era tão forte, que não se tinha essas realidades que nós temos hoje. Então, graças a esta ausência paterna, nós vivenciamos, então, esse descontrole social por meio da família e também da comunidade. Obrigado, viu, Padre? Faço convite aí para o pessoal participar, tanto aqui no DNR, como no Bom Sucesso. Olha, a festa, ela continua aqui no DNR até domingo, onde vamos encerrar às 19 horas, e também no Bom Sucesso. Começou ontem e vai também até domingo, com encerramento à noite, onde a comunidade, ela é convidada a participar dessa festividade. Valeu, Padre Vicente, agradecemos mais uma vez. Fico convido aí para o pessoal participar, então, das festividades de São José, e que seja com chuva neste final de semana. João e Alex.